Obrigada, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. No dia 4 de agosto de 2020, saiu o despacho nº 7654, o qual define as zonas geográficas qualificadas como carenciadas para efeitos de atribuição dos incentivos à fixação de profissionais nessas áreas. O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro é um dos hospitais com mais carencias identificadas. Foi identificado como carenciado em 10 especialidades, imune-hemoterapia, anestesiologia, cirurgia vascular, dermatologia, entre tantas outras. Todos os anos, mesmo com os incentivos existentes, inúmeras vagas ficam por ocupar. Sra. Ministra, a atual política de incentivos para a mobilização parece não ser adequada e deve ser reformulada, já que não vai conseguir resolver os problemas das regiões mais periféricas e desfavorecidas. E continuaremos a ter doentes de primeira e doentes de segunda. O que é que o Orçamento de Estado vai contemplar para colmatar esta deficiência? Segunda questão. Não sendo a especialidade de pediatria considerada carenciada nesta unidade hospitalar, como se explica a ausência de serviço de urgência de pediatria, isto é, um médico pediatra em presença física, na unidade de chás 24 horas-dia? Terceira questão. Segundo o Orçamento de Estado, vai haver reforço na saúde mental. Alguma das medidas incluem a criação de equipas de saúde mental comunitárias, cuidados continuados integrados de saúde mental, criação de residências para pessoas com perturbação mental crónica. Sra. Ministra, o Orçamento de Estado contempla a criação destas equipas no Distrito de Vila Real. Qual o valor para o Plano de Saúde Mental para o Distrito de Vila Real? Por fim, a última questão. De acordo com o Programa de Investimento na Área da Saúde, o Centro Hospitalar Atrás dos Montes e Alto Douro terá 9,6 milhões de euros para investimento. Quais são estes projetos e para quando a sua execução? Obrigada. Obrigada. Obrigado.